Bom dia, eu sou o professor Alexandre Zirpulo Simões, da Universidade Estadual Paulista, Campo de Gore-Tiguetá. Atualmente eu sou professor adjunto e venho coordenando um projeto bilateral com um grupo de pesquisa da Universidade Nacional de Mar del Plata, na temática sensores de gases, trabalhando especialmente com o óxido semicondutor, que é o óxido de sério dopado com as terras raras. Primeiramente, o objetivo dessa pesquisa é tentar resolver uma problemática da Argentina, que seria um grande número de casos de morte por intoxicação por monóxido de carbono. E nós, a princípio, estamos desenvolvendo material por método hidrotermal micro-ondas e melhorando a característica do material através do controle da morfologia, controle da pureza dos reagentes, controle de parâmetros de síntese. Esse projeto já tem praticamente quase três anos, ele resultou no pedido de duas patentes internacionais. A primeira patente foi basicamente a construção da câmara censura, na qual nós estamos utilizando lá na Unesp de Gore-Tiguetá, para a medida das propriedades desse óxido frente ao monóxido de carbono. E a segunda patente, ela foi oriunda da, fruto da pesquisa, na qual a gente observou que o material possui uma propriedade dual, que é uma propriedade elétrica, que é bem comum para os sensores de óxido semicondutores, bem como propriedade optoeletrônica. Então, face a esses resultados, a Unesp está com esses dois pedidos de patente, já uma consolidada e outra em andamento no Brasil, o que é extremamente importante para o avanço da ciência em nível nacional e internacional. Bom, além disso, então, agora nós temos uma nova ideia em relação a esse projeto, que seria melhorar o controle de posição do filme, porque, basicamente, esses sensores são feitos a partir de deposição manual. Então, nós preparamos os óxidos semicondutores e aí, a partir de uma ligação com uma formulação com glicerina, preparamos o filme, esse filme é decomposto e, a partir disso, é feito o estudo de interação do monóxido com o filme. Então, nós estamos agora avançando na questão de construção do filme a partir do desenvolvimento de uma tecnologia de screen printing para poder controlar melhor a característica do filme, como homogeneidade, como espessura e isso resultará, provavelmente, também no pedido de mais uma patente. Bom, além dessa patente, outra característica importante nós estamos acoplando na câmera uma mini-câmera que possibilita determinar em tempo real a concentração de monóxido de carbono, bem como a visualização das reações que ocorrem durante a absorção do gás com o material. Então, isso permitirá a Faculdade de Engenharia de Iguatiretá e esse projeto, eu acredito, resultados extremamente importantes porque esses resultados vão ser inovadores do ponto de vista, na temática de sensores de gases. O CEPID, então, ele é extremamente importante para o andamento das pesquisas. A princípio, o CEPID fornece toda a infraestrutura de caracterização do material do ponto de vista da característica do material nanoparticulado. Então, nós utilizamos todas as dependências aqui do LIEC de São Carlos como a parte de difração, transmissão, todas as técnicas de microscopia, espectroscopia e a parte de caracterização elétrica, nós estamos desenvolvendo aos poucos, melhorando a característica da câmera, como eu mencionei anteriormente e também tentando chegar no nível, que é o nível de detecção da menor concentração de monóxido necessária para poder colocar esse dispositivo no mercado. Então, o papel do CEPID dentro desse projeto internacional, ele é muito importante, por isso ele permitiu até o momento a caracterização básica, porque sem ela nós não teríamos como entender algumas propriedades que ocorrem no sistema e bem como também permite, ainda, permite futuro pensarmos em continuar essas pesquisas e alavancar novas patentes para o grupo. Então, eu sou extremamente grato ao CEPID, especialmente ao professor doutor Elson Longo, eu já venho trabalhando com o professor já há 14 anos e o fruto desse trabalho, ele é extremamente rico, a gente enriquece a nossa capacidade científica e acaba, de certa forma, contribuindo de uma forma cooperativa com o avanço da ciência no Brasil e também no mundo, porque a ciência é algo que não tem dimensões. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.